Bom, na aula passada eu mostrei como Aristóteles vai vincular a noção de felicidade à noção de natureza humana. Ele vai mostrar que a felicidade, o verdadeiro exercício da felicidade, passa pelo exercício da razão. Porque a razão é a parte especificamente humana da nossa alma. Ele faz a distinção entre três partes, o aspecto da alma, a parte nutritiva, apetitiva e racional. E ele mostra que a felicidade é o exercício da razão. O que isso tem a ver com a política? Ora, eu citei uma citação da Ética Anicômaco, na qual ele diz que o estadista verdadeiro se preocupa especialmente com a felicidade e com a virtude. Porque a filosofia política é o esforço de prescrever o modo como descobrir e construir a cidade boa, a cidade justa, a cidade em que a virtude seja exercida. Para fazer isso, Aristóteles vai começar por investigar as origens da cidade. Como é que a cidade surge? De onde ela vem? O que é a cidade? De início, ele diz que o ser humano é necessariamente um ser político. O ser humano só não seria político se ele fosse uma besta fera ou se ele fosse um deus. As organizações dos animais e dos insetos não são organizações políticas. Por exemplo, uma colmeia. Uma colmeia não é uma sociedade política. É uma sociedade em que o instinto daqueles insetos faz com que haja um impulso gregário e os insetos fiquem juntos. Mas não é uma sociedade política porque não há a mediação do diálogo. Uma abelha não fala para outra abelha. Ela não delibera politicamente a respeito dos direitos da rainha. Ela não faz absolutamente nada disso. Simplesmente ela age de maneira gregária porque há um instinto nela que faz com que a coisa seja feita desse jeito. E se vocês observarem, a vida comunitária, digamos assim, dos animais não é jamais uma vida histórica. Ou seja, não há evolução histórica nas, entre aspas, sociedades dos animais. As sociedades, entre aspas, dos tigres, das formigas e das abelhas são as mesmas desde sempre. Ao passo que as sociedades humanas, não, elas são sujeitas à história porque elas são sujeitas ao logos, à palavra, à deliberação e à transformação humana. A organização social do Egito Antigo é muito diferente da organização social de Nova York. Então, em Aristóteles, o ser humano, ele é necessariamente político. Ele é mediado por isso. Ele também não seria se ele fosse um deus. Ou seja, se ele tivesse o atributo da autarquia ou da plena autossuficiência. Só que ele não tem. Ele precisa dos outros homens, ele não é completo e ele se torna humano no exercício da atividade política. Isso é uma afirmação muito forte de Aristóteles no início do livro A Política. Ele chega a dizer isso, que as pessoas se tornam plenamente humanas na polis. Por quê? Porque elas exercem ali um aspecto da sua humanidade que é a razão prática. Elas exercem o aspecto do diálogo político e da deliberação sobre as suas próprias vidas. Se elas não fazem isso, algo da humanidade delas lhes está sendo tirado. E isso é muito forte, porque isso vai servir como uma poderosa crítica à tirania, uma poderosa crítica às formas de governo despóticos do Oriente, que, ao contrário da polis, não têm direitos políticos para os seus cidadãos e, portanto, os cidadãos não exercem a sua razão prática e não a exercendo, algo da sua mesma humanidade lhes é retirado. Então, para Aristóteles, a cidade começa da organização de várias tribos. Várias tribos, inicialmente, com um governo que não é político, um governo do pai de família, do governo por laço de sangue. Esses governos, dessas várias tribos, vão se reunindo para enfrentar problemas em comum e, ao se reunirem, começa ali a formar a primeira raiz do pensamento político, que são essas tribos distintas, com sangues distintos, que se reúnem para enfrentar um determinado problema comum. Então, geralmente, nesse início, segundo Aristóteles, o governo é monárquico. Por que o governo é monárquico? Porque a monarquia é uma extensão social, uma extensão política do poder natural do pai de família. Então, na família primitiva, o mais forte, o pai de família, se impõe à mulher e aos seus filhos e a monarquia é uma analogia social desse poder. Então, é um governante, um governante mais forte, ou visto como tal, ou visto como mais sábio, que impõe à sua vontade aos outros e que conduz. Então, os primeiros governos são monárquicos e assim também foi na Grécia. Os historiadores gregos acreditavam que, bem antes das polis gregas, havia os reinados na Grécia. Isso é verdade. Então, você olhar a história da Grécia arcaica, a Grécia arcaica é uma Grécia de reis, é uma Grécia de líderes militares que exercem funções nobiliárquicas e assim por diante. A democracia é um fruto mais tardio dessa cultura helênica. Daí, a cidade vai evoluindo até que se encontra a formação da polis propriamente dita. Essa polis pode ser de vários tipos. Não há apenas um tipo de cidade. E existem três formas de governo, segundo Aristóteles. A democracia, a aristocracia e a monarquia. Para ele, de todas essas formas de governo, a que é mais razoável é uma mistura entre democracia e aristocracia. Alguns estudiosos de Aristóteles chegam a dizer que seria uma espécie de aristocracia com laivos democráticos. Por quê? Para Aristóteles, uma plena democracia não é algo bom. Não é algo bom porque as pessoas na democracia tendem a nivelar tudo pelo nível do vulgo. Pelo nível das pessoas menos qualificadas. E aí ele fala de pessoas menos qualificadas em termos de qualidades da alma. Ou seja, o vulgo acaba nivelando tudo pela sua vontade. E é muito fácil, no olhar de Aristóteles, que a democracia se transforme em demagogia. Por quê? Porque, embora a democracia afirme a igualdade do demos, a igualdade do povo, sempre há aqueles que se destacam no seio do povo e que se tornam oradores. E esses oradores levam o povo a decidir em conformidade à sua vontade. Era prática, na Grécia, por exemplo, que os sofistas ensinassem as famílias dos ricos gregos, dos homens gregos mais abastados, a arte da retórica, a arte da persuasão. Então, eles, a um determinado pagamento, ensinavam a essas famílias a arte da persuasão. Os jovens aprendiam tudo o que necessitavam para persuadir os outros na água. E nas discussões democráticas da polis grega, esses jovens se destacavam e conduziam as massas de acordo com o que eles queriam. Então, é muito fácil que a democracia se transforme em demagogia, sem que haja uma restrição pelas famílias mais aristocráticas. E essas famílias, elas, por tradição, por prestígio, acabam impondo limitações à democracia. Apesar disso, Aristóteles vai dizer que a monarquia é o melhor de todos os governos. Porque quando há um rei justo, quando há um rei bom, é um governo que consegue ser excepcionalmente virtuoso. O grande perigo da monarquia não é o mesmo perigo da democracia, e é outro perigo, é que o monarca se torne um monarca ruim, ou seja, um monarca ruim. Que ele se revele, ao invés de bom monarca, um tirano. Esse perigo faz com que a monarquia seja também o governo pior. Então, ele pode ser o governo melhor, mas na sua decadência ele pode ser o pior governo. Isso é o que Aristóteles vai mostrar. Então, qual é o governo mais apropriado? É o governo que mistura elementos aristocráticos e mistura elementos democráticos. Mas por que esse governo é mais apropriado? Simplesmente porque ele é mais fácil de organizar? Porque economicamente ele é melhor? Porque há um desenvolvimento social ou civilizacional? De maneira nenhuma. Novamente, repito, no ideal clássico o que interessa é a formação da sociedade virtuosa. Não é nada disso. Então, o nosso olhar contemporâneo das sociedades é outro. A gente enxerga o desenvolvimento de uma determinada sociedade, determinado estado, país, em função de critérios geralmente econômicos. Então, um país que é mais desenvolvido, que tem maior PIB, que tem uma organização social mais complexa, que tem algo de material que é mais valioso. E não é assim que a filosofia política clássica se coloca a tarefa. Ela se coloca a tarefa de enxergar o tipo de sociedade em que os cidadãos serão mais virtuosos. Esse é o pensamento de Aristóteles. E só a título de epílogo, para retomar o arco que eu fiz desde a primeira aula, eu disse que o Lewis Strauss tenta recuperar a filosofia política clássica. Recuperar a filosofia política clássica significa colocar de novo as questões sobre virtude, bem, verdade e justiça. Ele faz isso como um exegeta dos textos. Ele vai interpretar os textos de Aristóteles, interpretar os textos de Platão, de Maquiavel e assim por diante. Ao interpretá-los, ele vai apontar por que a filosofia política clássica é superior àquilo que veio depois. E onde está essa superioridade? Essa superioridade está no que Strauss vai dizer ser a visão fresca ou direta dos problemas políticos da filosofia clássica. Então, esses filósofos enxergam os problemas políticos pela primeira vez. Não há mediação de tradição. Como a tradição vai se acumular depois, a partir de Platão e Aristóteles e assim por diante, eles vão enxergar diretamente os problemas e vão reagir diretamente a esses problemas. O único modo, então, de nós fazermos uma introdução a esse assunto, que seja uma boa introdução, é tentar nos colocar na mesma posição que esses pensadores. é tentar analisar os nossos problemas, as nossas questões diretamente, sem distinção entre fato e valor, sem distinções feitas a posterior. E o que isso significa? Isso significa que eu vou querer que vocês façam aí um exercício privado, enfim, um exercício pessoal, de enxergar como vocês são, as características que vocês têm, o modo como vocês reagem às coisas, e enxergar a sociedade brasileira. E ver o que a sociedade brasileira, a que ela corresponde na alma de vocês. Ou seja, como vocês são brasileiros e como a sociedade reflete as suas qualidades, os seus vícios, as suas virtudes, os seus pontos negativos. Então, enxergar essas duas coisas em comunhão, em paralelismo. Ao fazer isso, e ao investigar isso aí de forma continuada, vocês vão estar fazendo filosofia e não apenas recebendo essas lições, e não apenas sabendo o que Platão disse, o que Aristóteles disse, ou o que Lee Strolls falou, e assim por diante. Façam exercícios, mandem as impressões que vocês têm para mim, eu vou estar analisando essas impressões, vou estar respondendo. Não sei ainda bem como é que isso vai se dar na estrutura da nossa plataforma, mas estou aguardando as reflexões e respostas de vocês.